É um clássico. Santo Acostinho perde mulher, mãe e filho, ao mesmo tempo que o Império Romano começa a desmoronar-se. As situações da vida levantam a questão como é possível que o mal exista e acreditar num Deus fonte de bem. É Deus a origem de tudo e também do mal? Para Santo Acostinho, Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio, isto é, a liberdade de escolha. O ser humano é capaz de escolher as suas ações e todas as ações têm as suas consequências. Não é preciso ter uma grande imaginação para perceber que as pessoas fazem disparatos. Somos nós que convidamos o mal para entrar nas nossas vidas. Porque o escolhemos. O mal é escolhido pela afirmação do prazer prometido pelo desejo. O mal é escolhido porque se reveste de prazer, alegria e exultação. Mas uma vez feita a escolha, abre-se a porta à miséria e ao sofrimento. Quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. O corpo pode pedir prazer sem alma, mas o prazer sem alma é o horror infinito. O mal é para o bem, como a sombra é para a luz. O mal é um buraco no bem, como a sombra é um buraco na luz. O mal não é assim coisa nenhuma. Pois se Deus criou todas as coisas e todas as coisas que existem são boas, se o mal não é coisa nenhuma, então o mal não foi criado por Deus. Tudo é eu. Cada pulsação, cada respiração, cada refeição, cada sono dormido, cada dia vivido. Sou eu distribuído por tudo o que tem de ser feito ao serviço de mim próprio. Em todos os apetitos, vontades, esforços, aspirações, na curiosidade científica, na dedicação ao trabalho, em toda a experiência estética, na observação até de todo o escrúpulo religioso, sou eu sempre que me sacrifico a mim próprio. Até mesmo quando alimento de manhã à noite pessoas, trato delas ou cuido delas. É-me possível ser eu sem mim? A possibilidade da convocação da presença de Deus para Santa Costinho, não apenas pela graça da fé, mas pela disciplina inflexível do questionamento filosófico, permite a descoberta da alteridade de Deus, esse outro com o qual se rompe a solidão e nos descobrimos finalmente fora de nós. Porque a solidão é o pecado e o mal. A solidão é o pecado e o mal.